olá pessoal bom dia boa tarde boa noite mostrar vocês aqui o apiário quase pronto né tá com os cavaletes e um já já no local local já tá limpo fiz uma limpeza aqui para tirar da tem muita matéria orgânica né e aí caso acontecer um incêndio aqui não chegar tentar pelo menos evitar acontecer algum acidente com as cartas né a quantidade de matéria orgânica que eu tirei aí o solo aqui é um solo virgem e aí tem muita matéria orgânica eu deixei aqui alguns buracos esse aqui que tapou com folha esse e esse aqui para os cavaletes depois né porque trabalheira danada correria muito grande já acabou não dando tempo eu vou fazer tirar todos eles já dois dias já colado mesmo na lapiário aqui para poder transferir para cá e eu tô cansado ontem mesmo chega sentir o esgotamento físico me cansar me sentir quase passar mal só tava muito quente e aí a correria foi grande poder trazer todas as caixas trazer esses cavaletes para cá já desde segunda nessa luta mas nós vamos conseguir eu acredito que amanhã amanhã hoje eu consigo trazer as caixas para talvez eu não traga hoje porque eu tenho que fazer a limpeza de todas elas né tem muitas que muitas abelhas foram embora como já citei no outro vídeo anterior mostrando vocês aí aí eu vou ter que fazer a limpeza para tirar todo o excesso de filhotes de traça né que a traça destruiu muito e agora tem que estar cuidando fazer a limpeza geral para poder repulvoar todas elas repulvoar todas elas deixar tem uma iscazinha ali é um núcleo mas é um núcleo mais para isca fiz aí de pallet não tá nem pintado né falta pintar fazer essas coisas mas eu vou agilizar depois tem outros núcleos lá também que eu vou trazer para fazer de de isca também para poder repulvoar mais rápido e praticamente perdeu as abelhas quase tudo de 30 só temos sete e um apiário não é de 37 não tem umas acho que tem umas 15 nós perdemos umas 15 abelhas aí por conta da desse por conta da gente não poder cuidar né esse é falta de manejo na realidade aqui tá a entrada do apiário a estrada a estrada aqui de carro você vem aqui eu mesmo deixei o carro aqui poder trazer esses cavaletes e tudo limpinho e aí com o tempo vou crescendo ele né todos aí ó o piarizinho montado a sombra a sombra uma boa sombra para elas na sombra um pouco de sol direito tudo eu fiz a toda a limpeza para não causar um acidente muita matéria orgânica aí de vez em quando limpando também sim pessoal aí a questão desses cavaletes é um cavalete que dá muito trabalho mesmo realmente há muito trabalho para quando você vai fazer a transferência deles é bem funcional mas é cansativo você sozinho fazer trabalhar com eles é fica muito cansativo aí o certo é você sempre tem uma outras opções né hoje se eu fosse optar e tivesse condições eu tinha utilizava o outro cavalete é um que até o professor armindo mostra muito aí você coloca cal essas coisas ou pode colocar alguma vasilha de óleo no pé deles também que evita as formigas os predadores passar para as caixas né mas aí cada um tem faz o que as condições dá né nem tudo a gente pode fazer da forma que a gente quer e sim da forma que que nosso nossas condições pode nos oferecer e a minha tá sendo essa hoje apesar que eu já tinha tenho esses cavaletes mas eu por enquanto eu não estou condições de investir mais né nessas abelhas porque eu já investi não consegui recuperar ainda por conta de falta de manejo e agora correndo atrás de deixar tudo organizado e daqui para frente conseguir recuperar né então pessoal peço a vocês aí que não deixe só mais uma outra vez eu peço a vocês não deixe só dar uma olhadinha só da daquela olhada não se inscreva no canal para nos ajudar a fortalecer e passar também nossos nosso trabalho para o pessoal também que tá iniciando né então peço a vocês aí que aquela olhadinha ver olha o vídeo todo completo para nos ajudar na questão de horas também e compartilhar compartilhar o vídeo e se inscrever que é um dos mais importantes também né tanto as horas e a inscrição do canal poder crescer vamos atrás aí de um carro e eu conto com a ajuda de vocês que é só vocês mesmo para poder fazer o canal crescer né um abração a todos que deus abençoe cada um de vocês e logo logo tem mais vídeo aí mostrando o apiário pelo menos com algumas caixas aqui não sei se vai dar tempo eu repovoar todas elas mas eu acredito que por enquanto eu vou algumas caixas aqui eu vou estar colocando e passando para vocês aí um abração que deus abençoe todos vocês